Oi pessoal, eu sou a Lívia, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e agora começando o nosso sábado de vendas já saiu um pedido aqui de três pizzas, que é inclusive pra uma prima minha a Blenda, que eu sei que de vez em quando ela assiste nossos vídeos então, desde uma vez que eu falei que ela não pedia muito ela começou a pedir e agora, vira e mexe, ela tá pedindo com a gente vai ser uma pizza doce de Nutella com morango daí gente, vocês não sabem, comprei uma bandeja de morango sabe quando os morampais tá tudo bom e quando você vai ver, tá mole, por baixo ele parecia que tava perfeitinho e aí, como ela pediu de Nutella com morango eu ainda consegui fazer algumas pizzas, né, não saía assim no prejuízo mas podia ganhar mais, né não deu a quantidade certa de morango que eu precisava pra fazer a pizza inteira daí eu vou completar com Kit Kat vou colocar um Kit Kat nela também aí tá aqui a borda tradicional que vai ser a doce eu abri as massas já pra já ir adiantando o vídeo também, né porque tem uma coisa que eu tô demorando um pouquinho mais pra fazer agora na gravidez, ainda mais esses dias que eu tava meio ruim, né, que a gente ficou com virose eu tava me sentindo bem fraca, nossa, tô tomando Gatorade, me alimentando bem, bebendo água, mas mesmo assim tá complicado é abrir as massas, né, que tem sido um luto mesmo a massa tendo uma massinha, eu tô dando uma apanhada essas horas que era pra ter um abrir massa, né, coisa do tipo o Júlio pra abrir massa, pelo amor de Deus eu prefiro eu abrir mesmo eu esqueci meu pincel vou lá pegar meu pincel e já volto pra continuar aqui pra já colocar essa pra assar e rechear as outras duas ó, peguei aqui nosso creme de leite não precisa colocar muito creme de leite, eu acho até que eu coloquei demais principalmente porque é pizza de Kit Kat Kit Kat não, Nutella se fica creme de leite na pizza molhada, sabe quando eu entro em contato com a Nutella, a Nutella briga com o creme de leite, não sei o que acontece não fica muito legal, não já vou soltar ela aqui, ó, e vou pôr pra assar um pouquinho passar uma farinha aqui porque deu uma leve amedicina daí eu dei de brinde pra ela já que ela pediu três pizzas, né uma bordinha de requeijão meu requeijão de a borda grátis, né eu não comprei então eu vou fazer com uma com o requeijão pão mesmo só que não é tão recheada quanto uma borda paga, né aqui acho que não deu 100 gramas uns 50, 70 gramas que não acaba saindo muito caro, né, pra quem comprou três pizzas a gente economiza na questão de entrega, tudo é melhor, né ficar de olho ali na pizza doce assando ó, fiz um furinho aqui na pizza mas já consertei eu gosto de mexer nela assim um pouquinho porque o meu chão aqui dizem que isso interfere bastante ele é desnivelado ele é assim então acaba que a pizza assa mais do outro lado eu teria que arrumar uma mesinha que desse como eu arrumasse, sabe mas até hoje eu não fiz isso então passar aqui nosso bolinho essa pizza aqui vai ser inteira toscana porém em metade a gente vai colocar cebola nossa calabrezinha fatiada essa aqui no caso é a Aurora meus clientes gostam e eu também gosto um pouco mais da Aurora porque ela não é tão salgada mas eu gosto também da sadia da perdigão tem muitas marcas boas, né de calabresa por aí nos mercados eu sinto bastante falta quando eu fico sem gravar vídeo porque tem sempre as mesmas pessoas que comentam, né que a gente tem um contato mais próximo daí quando não não tem vídeo, né acaba que abaixa bastante o número de comentários daí eu nem ronto muito comentário pra eu responder fica um contato um pouco menor vou aumentar um pouco a chama aqui porque a chama não tá muito alta que meu gás já tá começando a ficar velho acabando, né mas já tem um gás reserva ali que o Júnior lembrou de comprar porque eu já tinha esquecido de novo eu falo pra ele mas depois eu esqueço, sabe então se no dia seguinte eu tiver que comprar eu vou lembrar não, não vou lembrar então eu tenho que falar pra ele deixar marcado, sei lá aí vou colocar aqui 300 gramas de mussarela, né 150 em cada ladinho prontinho já retirei aqui a pizza já vou deixar já vou deixar ela aqui na caixa pra ela não queimar, né abaixei ali o fogo e já vou ajeitar isso aqui e a outra vai ser meia brócolis 2 meia 4 queijos meu irmão faz uma propaganda pro meu primo dessa pizza que acho que é por isso que ele pediu hoje porque meu primo tá na casa da minha prima hoje também o irmão dela vai expedir curtinho agora meu forno tá mais ou menos 230 graus tá lá ela não tá aberta completamente que aí depois que eu faço a borda eu dou mais uma esticadinha, né que aí é bom isso de você abrir e deixar a massa um pouquinho aberta que a massa dá uma desenvolvida também ela fica até um pouquinho mais fofa pra quem gosta fica crocante por fora e fofinho por dentro aí agora eu estico ela mas hoje eu tô furadora de massa porque a segunda massa que eu vou uma furadinha é as vezes quando você vai abrir assim que você enfia o dedo porque nem unha eu tenho que eu corto a unha bem curtinha né o vinho que é aquele molho de tomate triturado né da ecma com molho com tomate fresco também e sal você pode colocar manjericão pode colocar orégano fica ótimo dá aquela olhadinha embaixo pra ver se tá tudo ok vou pegar a cor nossa mas eu tô me sentindo tão melhor hoje que a gente fica até feliz né porque eu tava muito mole esses últimos dias e pensa ser grávida de trinta e poucas semanas trinta e quatro né no caso e ainda pegar ficar mal aí é brócolis dois né você chegou a olhar o Júnior tava ali do lado pegar cento e cinquenta gramas aqui pra parte de quatro queijos ele tá tentando passar de um jeito que ele não apareça ai meu Deus hoje eu fiz o vídeo né de algumas coisinhas do bebê sobre a gravidez e do carrinho né é que a gente edita o vídeo mas tem umas horas que eu dei uma apanhada pra montar o carrinho é meio difícil só que a gente não a gente lê o manual por exemplo a gente finge que lê né vou colocar aqui o provolone nossa pizza de quatro queijos é mussarela provolone parmesão e catupiry tá aí com o gorgonzola a gente coloca cinco queijos que adiciona tem lugar que faz com cheddar tem lugar que no lugar do catupiry aqui colocaria o gorgonzola eu tô olhando sempre a pizza porque eu tô cabreira porque não a pizza é dois palitos né e eu tenho que confirmar se é brócolis dois eu tenho quase certeza mas eu vou dar uma olhadinha no celular eu tenho mania de não escrever no papel também se eu tivesse escrito tava aqui eu não precisava olhar no celular ó cem gramas de catupiry e agora a gente já vai colocar o brócolis só que como a pizza já tá ficando pronta lá eu vou tirar ela primeiro e aí depois eu continuo a montagem aqui bora tirar agora a nossa toscaninha baixei bem aqui o fogo porque eu fui lá pegar a minha espátula tem a assadinha vamos cortar ela aqui nosso bacon e nosso morango aí eu já tava esperando nossa pequena nutelinha também deu o meio aqui preciso encher meu potinho de orégano azeitonas sem caroço e tá pronta primeira pizza toscana com metade com cebola continuando aqui montando nossa pizza aqui eu tenho 300 gramas de hidrópolis a gente vai terminar de guardar ali a toscana vai terminar aqui e aí depois já vou rechear a dima olha como fica bem preenchido de brócolis sem caprichar salzinho que eu acho necessário tá o sal mesmo colocando o bacon as vezes que eu fiz sem sal porque eu também não achei que ficou tão bom quanto colocando um salzinho agora eu entro aqui com 150 gramas de requeijão prontinho e agora bora levar essa belezinha pro forno eu sempre vejo que ela tá bem soltinha agora eu vou aumentar o fogo aqui pra assar nossa pizza ó pessoal já coloquei aqui 250 gramas de nutella tá aqui eu tenho um pituité e eu tenho meus moranguinhos que não deram a quantidade certa tem que dar no mínimo no mínimo no mínimo no mínimo 250 gramas então eu acho que 200 daí pra completar pra não ficar desfarcado vou tá colocando um pouquinho de kitkat também e eu tenho uma sobrinha que toda vez que ela vem aqui em casa ela fica pedindo pra eu dar a nutella pra ela prontão aí eu tenho os potes sabe vazio de nutella quando vai acabando aí ela eu dou pra ela rapar aí ela fica entretida claro que não tem muita nutella também né é só a rapinha mesmo aí eu vou colocando aqui os moranguinhos e depois eu jogo o pitiquete aí hoje eu não vou ter mais morango vou ver se eu acho amanhã pra comprar se não não teremos mais a Dulcinea pediu esses dias e ela sempre tava querendo pizza de morango e não tinha sabe daí eu ficava caramba né daí esses dias tinha morango mas aí a filha dela não tava em casa e parece que eu sabia porque parece uma coisa é bem assim né quando a gente tem as coisas não não vende aí quando não tem as pessoas querem não estou reclamando é só um fato mesmo e é tão ruim a gente negar pedido porque não tem as coisas nossa não é que fica com pouco morango né gente mas eu sou justa né eu cobro um preço pela pizza e eu tenho que colocar um tanto de recheio se não tem tanto de recheio então tem que dar um jeitinho e o meu jeitinho é colocar um pouquinho de Kit Kat e também vai ficar uma pizza da hora né Kit Kat picadinha aí ó hum tá bom uma pizza de morango com Kit Kat top demais aí ó ficou assim nossa pizzinha de morango com Kit Kat vou finalizar ela aqui já vou tirar a outra ela já tá boa já desliguei o fogo já não tinha tirado ainda ó que belezura pegar aqui nosso bacon passar um paninho aqui na mão ó ó o bom de fazer o bacon é que a gordura ó não sei se dá pra ver fica todo embaixo fica mais sequinho é uma gordura que não vai pra sua pizza fica melhor e eu não achei que aumentou minha conta de luz não viu gente sinceramente quando eu fazia no fornesteira eu fazia umas forminhas sabe separado também só que eu jogava direto no fornesteira o orégano e alho tá pronta nosso pedido finalizado com uma baita pizza dessa bora levar pra entrega agora ó pessoal vou fazer rapidinho uma que saiu no iFood agora meia toscana meia napolitana e aí saiu pedido pra Dulcinea também e adivinha só ela queria pizza de morango ai que sacanagem gente aí meu morango acabou né aí ela falou assim quando eu tiver morango durante a semana eu vou avisar ela tinha né na quinta nessa semana tinha só que ela não quis quando ela pediu daí eu tava em dúvida será que ela ia pedir hoje não sei pediu e não tinha mas aí ela pediu a pizza salgada já vou abrir ela só vou fazer essa aqui antes da dela porque é entrega do iFood essa cliente é antiga mas eu não sei o que acontece que ela só pede pelo ela prefere pedir pelo iFood e ela já pediu outras vezes pelo whatsapp mas se o iFood tiver desligado a chance dela não pedir é muito grande não sei porquê daí eu vou montar a pizza dela aqui vou falar pro júnior me avisar quando aparecer o motoboy lá aparecendo o motoboy eu já coloco pra sair e finalizo vou deixar ela montadinha porque é pertinho daqui sabe se o júnior que fosse fazer a entrega eu até mandava junto eu acho que aí ele entregava essa e depois ia entregar pro Buciné mas não é e eu falei a Glaucia está vindo faz um tempinho que ela não vem eu sinto até falta sabe não é nem aquela pessoa comprar pizza porque a gente acostuma né pegar aqui mais chunçarela 150 gramas também é napolitano essa parte aqui depois vou pegar mais um pacotinho de parmesão que esse aqui já foi eu vou precisar pra pizza do Cine que tem dois pedaços mais delícia prontinho mais um pedacinho que se foi de parmesão que eu já deixo congelado ele ralado né pra facilitar prontinha pizza montada aí eu vendo ali que o motoboy tá vindo eu coloco pra assar pra assar porque aí assa bem rapidinho né eu vou colocar mais uma fatia de tomate pronto fica mais completinha fazenda do Cine agora e a outra pizza já tá assando assando oxe não tava conseguindo falar porque achou o motoboy o motoboy ainda tava aqui na frente ainda bem que ia assar rapidinho né e as vezes demora achar o motoboy e aí a pizza fica na bega não gosta da última vez demorou mais de 15 minutos aí gente a minha massa eu sempre deixo ela na geladeira mas por exemplo eu sei que a glauce vai vir então eu já deixei uma massa ali fora então eu ia fazer uma borda falsa eu não sei não vou não saber fazer eu sei mas eu não vou não deixa eu dar uma olhadinha aqui na pizza eu vou não fazer minha bordinha trançada como sempre as vezes pra gente comer eu faço bordinha bem as vezes ó pessoal meia calabresa 250 gramas de calabresinha vai ser dois pedaços de brócolis e dois marguerica eu usei o tomate que eu ia usar pra pizza dela então eu vou ter que ir lá cortar um pouquinho mais olha vou lá retirar a outra pizza aí eu corto o tomate e volto pra continuar a montagem da pizza da Dulcinelli ó pessoal a pizza pronta o tomate já tá esperando é assim que é bom já bota na bela e já bela aí chega quentinha na casa do cliente prontinho continuando a montagem ó cortei o tomate o tomate tava bem vermelhinho por fora mas por dentro tava meio verlinho cebola eu tenho esse tanto de cebola mas eu vou cortar mais um pouco porque a Glaucia gosta da pizza carregada na cebola né ela pede cebola com pizza os fiscais de cebola ficam tudo doido um sarelinho aqui desse lado deste lado também pra ser marguerita aí eu vou lá no fundo colher o manjericão tadinho meu manjericão tá triste a gente cortou ele podou bastante sabe cortamos um pé tinha um pé enorme agora tá um pé pequeno acho que tá magoado ó prontinho vou levar lá pro forno vou colher o manjericão depois eu mostro o resultado pra vocês dela já assada retirando agora a pizza da Dulcinha eu não esqueci de colocar o parmesão mas depois eu abri a pizza e coloquei tirei os tomates e coloquei vou colocar mais oreca no meu pote aí eu peguei com aí eu peguei com aí eu peguei com aí eu peguei com arroz frito pra dar aquele tchan E tá pronta A pizza da Dulcinéia já tá saindo pra entrega Pessoal, vou fazer a pizza da Glaucia agora Eu sempre fico olhando o celular Na hora de fazer a pizza dela Porque eu tenho medo de errar Porque ela perde diferente, né? Ó, uma é Tipo siciliana Vou pegar a moçarela aqui já De um lado é calabresa Do lado aqui já vou colocar Eu tava, quando ela mandou mensagem Eu tava com o caramelo no fogo Sabe o que eu deixei queimar? O caramelo é triste, né? Você virou as costas e queima É tosse Calabresa Com cebola Acho que eu vou pegar mais cebola de dentro Que eu cortei Porque ela gosta com bastante Eu falo esposo, mas eu lembro Daquelas cintia-chagas Que ela fala que não é esposo Parece nem marido Mas eu acho o esposo tão bonitinho Se esse ele é frio Peguei ali um pouquinho mais de cebola Que é caprichado Na cebola Eles gostam mesmo Aí agora Alho frito Eu acho que fica da hora Essa pizza, viu gente? Alho frito Alho frito E mussarela Tava ali fazendo janta E um caramelinho Pra fazer um pudim Pra amanhã Porque amanhã é domingo, né? No caso hoje, mas é amanhã Daí agora é com champignon Essa parte aqui Moçarela, champignon, bacon E alho frito Aí no caso o bacon e o alho frito Eu coloco depois, né? Aqui eu coloco só o champignon Agora Acho que deu certinho a quantidade Que eu preciso 100 gramas Deu até um chorinho a mais Pronto Daí agora eu levo pra assar Depois eu mostro Como que ela ficou pra vocês Tirar agora a pizza das alças Espero que não esteja Até demora mais Pra fazer o pedido dela Porque eu deixo bem assadinha Eu abaixo o fogo Um pouco, sabe? Pra ela dar mais uma secadinha Aí demora mais pra assar Jogar o beijinho aqui Eu tava fazendo batata frita Quando ela chegou Daí eu tive que esperar um minutinho Pra eu poder colocar o bacon Só porque faltava bem pouquinho Senão eu até tirava a batata Depois continuava, sabe? Vou ver minha mão E alho frito Eu também gosto de alho frito Eu fiz uma carlinha De um bifinho Porque eu acho que eu vou até colocar Uma linha frita Não tá comigo Azeitonas E Tá pronto Vou levar lá pra eles Lá na frente Que eles tão lá esperando Pra fazer mais um pedidinho Tô com a panela de pressão acesa ali Fiz que tá um barulhinho Tô fazendo um pudim Na panela de pressão Espero que dê certo Porque das últimas vezes Que eu tenho feito pudim na panela Não tava dando muito certo não Ou entrava água Ou não sei o que E eu já fiz 700 vezes Mas das últimas vezes Eu tava dando azar Vou fazer aqui São dois pedidos que saiu Esse molho aqui Eu acabei de bater Meia brócolis Meia quatro queijo Nossa eu fiz um magentinho Arroz, feijão, bife e batata frita Mas que delícia Comida simples Às vezes a gente fica Nossa É simples Mas é meio carne Que bife E viu gente Essa última almoçarela Que eu tô usando hoje É a Aurora Não é mais tirolesa Minha tirolesa acabou E aí eu tô pegando a Aurora No mercado mesmo Tá saindo a 34,90 quilos Nessa média Meia brócolis Meia quatro queijo O bacon já tá quase pronto Também Tá lá na airfryer E aí depois saiu Uma pizza Três sabores Marguerita, calabresa E fiorentina Tá É Mousqueninho Parmesão Vou pegar O provolone aqui Subiu um pouquinho Porque eu achei que tá Meio baixo Pode dar uma olhadinha No bacon aí pra mim E agora O peijãozinho Caprichado Vou levar pro forno E aí já vou montar O outro pedido Ó Vamos lá Dividir aqui a pizza Em três É basicamente assim Mas conforme eu vou montando Eu consigo Visualizar Sabe Com o recheio Calabresa Marguerita E fiorentina Nossa Agora me bateu Uma canseira Depois da joca Mais uma canseira Que os braços Ficam até molhos O recheio O recheio Marguerita Apreta 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 Essa pizza a gente corta em 9 pedaços né, ela fica com 3 em cada um. E a outra pizza tava assando, deve tá quase boa, vamos dar uma olhadinha. Opa, na hora certa, ó, já tô aqui ó, acho que eu mostrei pra vocês esse acendedor que eu comprei na Shopee né, nossa maravilhoso gente, encarrega super rapidinho, e é ótimo pra acender o colo em palestrano. Nosso bacon, 125 gramas, 125, 130 vezes, bem douradinho, passa o air fryer por mais ou menos 8 minutos, na temperatura máxima né, acho que é 200 graus. Vou pegar o alho frito, que eu peguei lá pra comer um pouco com o bife. Daí eu finalizo a pizza, e já mando pra encher. Só vou colocar o alho frito e já vou mandar. Bom pessoal, já terminei de espalhar o frango aqui, só ajeitar. Esse cliente também gosta de bastante cebola, ele já é cliente nosso há bastante tempo também, então ele nem precisa falar sabe, eu já sei que ele gosta. Se a cebola eu patiei na mão, daí ela fica um pouco diferente, ó, o visual dela. Mas tá fininho. Vou colocar o milho aqui na parte da fiorentina. E agora é só eu fazer essa parte aqui com 100 gramas de requeijão. Júnior tava em jogo correntes, tava 0 a 0 até agora, não sei agora quanto tá. Mais um pouquinho. Aí eu vou dar uns 10 minutinhos, que o Júnior já foi pegar aquela lá. Daí eu coloco essa aqui pra assar, e depois eu mostro pra vocês como que ela vai ficar. Vou colocar agora pra assar a nossa peça de três sabores. Tava ali esperando, ó, se tá soltinho, tá? Prontinho. Agora é só esperar assar e o nosso restaurante pra vocês. Vou retirar agora a pizza aqui do forno. O Júnior acabou de pegar, ele buzina, né? Daí eu levo lá pra ele. Como eu disse, tem duas delas, eu só troco as delas. Quando é um pedido maior ou não tá pronto ainda, daí ele entra. Mas como é uma pizza só, ele já tá pronto. Prontinho. Só colocar o manjericão. Ah, teve uma pizza que eu tinha esquecido de colocar o manjericão, do do Siné. Daí quando o Júnior tava indo embora, eu lembrei. Eu olhei aqui na mesa, tava aqui o manjericão. Daí eu fiz o Júnior voltar pra poder colocar o manjericão. Quase foi sem. Prontinho a pizza. Já vou levar pra entrega agora. Provavelmente a última pizza do dia. Isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí das nossas vendas de hoje, né? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativar o sininho das notificações pra estar sempre por dentro aqui dos nossos vídeos. Muito obrigada, gente. E até o próximo vídeo. Tchau.